Olá meus amigos do YouTube, estamos aqui ó, entre Saloá e Bom Conselho Tem mais uma cheia aqui ó, nesse dia 7 de novembro de 2022 Bastante água, está chovendo bastante aqui em Saloá nesses últimos dias O cachorrinho está latindo aqui ó, porque o dono passou E ele não está conseguindo passar Pessoal tem que ter cuidado Não tentar atravessar aqui ó, é muito perigoso Muito perigoso mesmo aqui ó Isso aqui é na ponte, aqui do sítio Manoel Ferreira Já está com 4 dias Que está chovendo aqui em Saloá E hoje à tarde, choveu mais de 2 horas seguidas aí, trovoadas E o resultado foi esse aqui na ponte Mais uma vez aí ó, cheia Aqui na ponte do sítio Manoel Ferreira Cheia aqui entre Saloá e Bom Conselho É muito difícil Eu acho que nunca aconteceu não né Nessa época da cheia aqui Novembro não Novembro não né Essa foi a primeira vez que aconteceu essa cheia No mês de novembro aqui em Saloá Olha só aí Os mais velhos nunca viram acontecer uma cheia Como vocês vêem né Está chovendo muito Aqui na região Vou mostrar para vocês aqui desse lado Olha o rio aqui ó Que vem lá Da cidade de Saloá Esse rio vem lá de Saloá Lá daquelas grotas Que tem lá para cima Lá no São Serafim Desce tudo para cá ó E quando chegar aqui a situação é essa O pessoal aí estão construindo outra rodovia aqui Vamos passar o asfalto E essa área aqui vai ganhar uma ponte nova né Uma ponte mais alta aí Já para evitar esse tipo aí de enchente Que está dando aqui ó Essa cheia Segunda cheia Aqui do ano Nesse dia 7 de novembro De 2022 Não é aconselhável ninguém tentar atravessar aqui Muito perigoso mesmo O pessoal aí tem que ter um certo cuidado Melhor esperar E não atravessar A ponte fica no meio De um lado e outro É um buraco bem fundo Aí o pessoal tem que ter cuidado Esperar a água baixar Já tem uns 4 dias que vem chovendo direto né 4 dias direto aí de chuva Aquele lado de lá Vai para Bom Consul E aqui nessa parte ó Vai para Saloá Esse outro lado Mais uma cheia Aqui no Manoel Ferreira Entre Saloá E a cidade de Bom Conselho Está pingando um pouco né E de adeus aí Que as chuvas diminua Aqui Para evitar esse tipo de incômodo Aí aos moradores né Pessoal que mora aqui no sítio E o pessoal que precisa Sair de Saloá E vir aqui para os sítios Aqui no sítio Manoel Ferreira Essa é a cheia Entre Bom Conselho E a cidade de Saloá Pernambuco aqui ó Cheia de novembro De 2022 É só vocês que deixem o like Aí nesse vídeo Comente E quem não é inscrito Se inscreva no canal Até a próxima